Parabéns ao Marcílio, parabéns à Márcia, parabéns ao Alcides por essa grande iniciativa, contribuindo aí demais, não só com a revitalização do centro, mas com a agitação da Noite Santista, a realização de grandes eventos, certamente será como sede o Estação Santos Eventos. Eu recomendo, estive por lá e já realizamos outros eventos por lá, que vocês vão ver nas semanas posteriores aqui em nosso programa. E agora, preciso dar parabéns também à minha amiga Inês Bellini e toda a equipe das duas unidades da Mendes Tour, a Mendes Tour que é campeã de vendas na grande maioria dos seus fornecedores, na grande maioria de companhias aéreas, de armadores que realizam cruzeiros marítimos aqui na nossa região, a Mendes Tour que há 23 anos está no mercado prestando bons serviços. Quem vai falar sobre isso? Ninguém mais, ninguém menos do que René Herrmann, ele que é presidente da Costa Cruzeiros no Brasil e em toda a América do Sul. Vamos ouvi-lo! Olá Pedro, como é que vai? Tudo bem? Estamos aqui hoje para estarmos falando aí da temporada 2009 e 2010, que praticamente nós já terminamos, onde tivemos aí três navios da Costa Cruzeiros, Costa Mágica, Costa Vitória e Costa Concórdia também. Foi uma temporada ótima, maravilhosa, tivemos aí o final da crise, mas podemos dizer aí que no final foi realmente espetacular, tivemos aí uma assistência muito grande das agências de viagens do Brasil inteiro, tanto que fizemos aí uma festa, a questão de três semanas atrás, aonde premiamos várias agências do Brasil e tivemos aí como primeiro lugar das agências da Baixada Santista, a Mendes Turismo, a nossa querida amiga Inês, que tem nos dado tanto suporte nessa temporada 2009-2010. E estamos já trabalhando para a temporada 2010-2011, uma temporada nova, que já estamos vendendo praticamente desde outubro do ano passado, aonde teremos como novidade o Costa Serena, o navio que vem no lugar do Costa Concórdia, são na realidade navios gêmeos. O Costa Serena é um ano mais novo do que o Costa Concórdia, e esse navio vai fazer o mesmo roteiro, Santos-Rio de Janeiro, Salvador, Ilhéusa, depois vai para a Ilha Bela e retornando a Santos. Então, o tradicional cruzeiro de sete dias ao Nordeste. E aí, no lugar do Costa Mágica, nós teremos o Costa Fortuna, esse navio vai para Buenos Aires, aquela viagem tradicional também de nove dias, um cruzeiro que faz um pernoite em Buenos Aires também, coisa bastante apreciada pelos brasileiros, e depois passa em Ponta do Leste, passa em Porto Belo, e chega novamente aqui em Santos. E, mais uma vez, também estará aqui no Brasil, na América do Sul, um navio quase que dedicado mais para os argentinos do que os brasileiros, porque esse navio não passa em Santos, ele vai direto para o Rio de Janeiro, e vai a Busos e vai a Angra dos Reis também. Tenho certeza que vamos ter uma temporada boa, estamos saindo aí praticamente de uma crise, hoje nós temos aí já por volta de 30% da nossa temporada já vendida, e estamos aí praticamente há sete meses aí do seu começo, e temos ainda aí várias promoções para os clientes aí da Mendestour, para os clientes das agências de viagens em geral, inclusive uma promoção que termina agora no próximo dia 15, que é o que são os 10 vezes sem juros. Essa promoção se encerra no dia 15, e aí o financiamento vai passar para 5 vezes sem juros no cartão de crédito, ou o passageiro pode fazer a opção de fazer com juros até 10 vezes no cheque, ou então com juros de 6 a 10 vezes no cartão de crédito também. Eu tenho certeza que vamos ter uma ótima temporada, que é de 2010 a 2011, mercado inteiro vai ter aí 20 navios, e prometemos aí para os passageiros da Baixada Santista, um ótimo entretenimento e um ótimo produto que a Costa Cruzeiro vai estar oferecendo. Estão aí então as opções, as sugestões oferecidas pelo René Hermann da Costa Cruzeiro. Fica aqui o nosso convite para que você visite uma das unidades da Mendestour, que você será certamente muito bem atendido. Os colaboradores da Inês Bellini, os funcionários da Mendestour, tanto do Pra Amar Shopping, quanto do Mila Amar Shopping, tem muito conhecimento dos mais variados destinos, estão sempre viajando para poder empiricamente levar os detalhes a quem deseja conhecer qualquer lugar do país ou do mundo. Mendestour, estão aí os telefones na sua telinha. E o nosso programa vai ficando por aqui, para você que quer conhecer um pouquinho mais dos bastidores do programa Pedro Alcântara, basta entrar em nosso site no www.pedroalcântara.com.br, aproveite e nos siga pelo Twitter, assim você conhece em primeira mão as novidades das nossas gravações e matérias realizadas. Muito obrigado pela audiência, até o próximo programa. Tchau, 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 tchau.